Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é composto, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso bem de Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós, o Senhor esteja composto, bendita é o fruto do vosso bem de nós, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, amém. Um bom domingo, boa semana e dia em paz, e o Senhor vos acompanha. Graças a Deus. Que o Senhor vos acompanhe para sempre Nossa missão é construir um mundo novo, mas então Vamos repartir uma alegria do mundo, sem vazia de sentido de viver Vamos ser a força da verdade para que a humanidade assim na vida renascer Somos em paz, que o Senhor vos acompanhe para sempre Nossa missão é construir um mundo novo, mas irmão Somos em paz, que o Senhor vos acompanhe para sempre Somos em paz, que o Senhor vos acompanhe para sempre Somos em paz, que o Senhor vos acompanhe para sempre ゴ một perす de que o Senhor vos acompanhes As procompás, que o Senhor vos acompanhe para sempre Nossa Missão é conhecida Somos em paz, que a verdade é Chinatão Que o Senhor vos acompanhe para sempre